O Canva acaba de lançar o novo Magic Studio, um estúdio mágico que reúne as melhores ferramentas criativas de inteligência artificial em um só lugar. Você não precisa mais ficar alternando entre plataformas para criar imagem em um, para gerar vídeo em outro, para criar texto em outra. Agora você tem tudo dentro do mesmo lugar, que é a plataforma que a gente já conhece dentro do Canva. E hoje eu vou te mostrar como elas funcionam na prática. Você também já pode ir testando por conta própria através do link que eu vou deixar aqui na descrição abaixo desse vídeo. Agora vamos para a minha tela. Assim que você clicar no link aqui da descrição do vídeo, entrar, se cadastrar na plataforma do Canva, você vai acessar essa tela inicial. Veja que aqui na lateral já vai aparecer para você o novo Estúdio Magi. E aqui mais para baixo também vai aparecer Experimente e os novos recursos, que são todas as nossas ferramentas de inteligência artificial. Agora se o seu Canva está em português, ele não vai aparecer aqui a ferramenta do Design Mágico. A ferramenta do Design Mágico só está disponível em inglês. Então nesse caso vamos alterar aqui o nosso idioma para inglês. E assim a gente consegue utilizar todas as ferramentas. Voltando aqui, você vai ver que vai aparecer aqui Magic Design, que é o nosso design mágico e a gente já pode fazer uso dela. E a gente já pode começar por ela. Vamos lá. Vou clicar aqui em Começar e ele já vai aqui orientando. Então veja que é fácil de utilizar porque ele vai te ensinando como funciona. Lembrando que essa ferramenta está disponível somente em inglês, então você vai precisar escrever em inglês. Se você não sabe, vai lá, vai no chat IPT, escreve lá e manda ele traduzir e aí você traz a sua frase para cá. Veja que aqui ele gerou para mim em diversos formatos, para Instagram, para Facebook, com animação, sem animação. Então são diversos formatos. E ele trouxe aqui o nome, né, o meu nome. Como eu pedi para ele criar um convite de aniversário para a Cimeia, ele trouxe aqui escrito o meu nome também. Então lembre-se, quando se trata de inteligência artificial, você precisa ser descritivo e ser objetivo. Então use frases curtas e adicione informações, como aqui no caso eu falei, do nome da pessoa. E ele vai usar essas informações dentro do convite. Então essa é a nossa ferramenta de design mágico. Agora eu vou voltar aqui para português para continuar nas outras ferramentas. Para facilitar para todo mundo. Depois do design mágico, nós temos a conversão mágica. Entrando aqui na ferramenta, ele já vai me dar o guia. Primeiro, eu vou clicar aqui em conversão mágica e vou colocar transformar em documento. Veja que aqui ele vai perguntar se eu quero um resumo, se eu quero somente um texto, se eu quero um post de blog, se eu quero um e-mail, se eu quero um poema, uma letra de música. Eu vou selecionar aqui resumo e vou clicar em transformar em doc. Assim ele vai pegar todas as informações desse slide aqui e transformar em um documento. Vou abrir doc aqui e aqui está. Todo o resumo daqueles slides lá estão aqui em forma de texto agora. O que a conversão mágica pode fazer? Ela pode transformar, ela pode também redimensionar os designs e traduzir automaticamente para mais de 100 idiomas. Vamos usar aqui o formato mágico. Vamos aqui e aqui em redimensionar. E aqui nós temos as categorias para a gente redimensionar. Então vamos para redes sociais e vídeos para rios do Instagram. Vamos clicar aqui e vamos copiar e redimensionar. Vamos abrir aqui e aqui está o redimensionamento. Veja que ele trabalhou aqui de uma forma bem interessante. Ele moveu de lugar as nossas imagens. Não ficou 100% perfeito. Aqui poderia ter sido diferente. Mas veja que aqui ele já fez melhor, né? Então fica muito mais fácil a gente fazer o repropósito de conteúdo com essa ferramenta aqui. E depois traduzir também. E vai estar aqui a nossa ferramenta de conversão mágica tradutor. Mesma coisa. Agora vamos para a próxima ferramenta de inteligência artificial aqui do Canva. Lá na nossa página inicial aqui, mídia mágica. Vamos lá. O que a mídia mágica pode fazer? Ela pode transformar texto em vídeo ou texto em imagem. Então ele já abriu aqui para mim o menuzinho em vídeos. E aqui nós temos também imagens. Então eu posso criar aqui uma imagem nova. Ou eu posso aqui mostrar um exemplo de imagem. E ele vai me dando aqui uns exemplos para eu utilizar. Se eu tiver sem ideia aqui no caso. E aqui é ideal para a gente testar. Retrato de uma menina sem maquiagem com cabelo escuro bagunçado. Vamos criar a imagem. Olha só. Isso aqui com inteligência artificial, meu povo. Olha para isso aqui. Temos também a geração de vídeos. Vamos ver. Vamos a partir aqui dos exemplos. Fundo animado. Uma bela rosa do jardim com estilo cinematográfico profissional e luz natural. Maravilhoso. Vamos lá. Gerar o nosso vídeo. Olha só o vídeo que ele gerou para a gente. Vamos jogar ele aqui no nosso painel. Olha que surreal isso daqui. Vamos para a nossa próxima ferramenta. Captura mágica. Na captura mágica você pode capturar qualquer elemento dentro da sua foto. Então aqui ele já dá no exemplo esse balão. Eu posso pegar esse balão e jogar em cima dessa outra foto. Para isso eu vou vir aqui em editar foto. E aqui estão algumas ferramentas. Aqui na nossa captura mágica ele já vai capturar o nosso objeto. Transformando em um outro objeto que pode ser movido de lugar retirado dessa foto. E aqui ainda nós temos outras ferramentas como a borracha mágica para apagar alguns detalhes. Nós podemos apagar aqui essas árvores aqui do fundo. Ou nós podemos também expandir. Vamos desfazer aqui. Expandir nessa expansão mágica. Para aumentar a nossa imagem. Abrangendo aqui mais para baixo também. Expansão mágica. E ele vai gerar. Seguindo a nossa imagem ele vai criar mais conteúdo aqui nessa imagem. Veja que ele criou aqui embaixo a parte de baixo que não existia. E aqui ele dá algumas opções ainda. Ele dá algumas opções bem legais. Então veja que qualquer foto que você tem você pode transformar ela em outra coisa completamente diferente. Veja só o que virou a nossa imagem aqui. Então são ferramentas realmente incríveis. Vamos voltar lá para a nossa home para testar a nossa próxima ferramenta. Que é a ferramenta do texto mágico com a voz da sua marca. Então com esse texto mágico você consegue com um simples comando transformar um rascunho inicial de um texto em qualquer outro tipo de texto que tenha a identidade da sua marca. Ele também pode te ajudar a reformular algumas frases, parágrafos, resumir até desenvolver o seu texto. Só clicar aqui na nossa caixa de texto e vai aparecer aqui texto mágico. O que eu quero fazer? Continuar escrevendo, resumir, reescrever. Escrever de forma mais divertida, mais formal, dar um toque de fantasia ou correção ortográfica. Vou colocar aqui para ele reescrever. Pronto, ele reescreveu a mensagem de outra forma. Se eu colocar de uma forma mais divertida, tudo isso aqui vai ser de acordo com a voz da sua marca. Se a sua marca tem uma voz mais divertida, um tom mais formal, essa ferramenta de texto aqui pode te ajudar. Vamos colocar aqui, continuar escrevendo. E ele vai escrever mais coisas ainda. Veja que ele escreveu aqui bastante informação. Tenho certeza que isso vai te ajudar em muitas tarefas. Vamos voltar lá para a página inicial. Trabalhar agora com a transformação mágica. Aqui na transformação mágica nós vamos pegar objetos simples, como essa estrela. Vamos adicionar aqui uma outra página, adicionar um outro objeto aqui. E nós podemos adicionar, aqui tem diversos exemplos já, mas nós podemos descrever de forma textual esses objetos. Vou escolher esse madeira aqui, entalhes em madeira complexos. Vamos transformar. Olha só, ele deu diversos modelos aqui, tá? Então, essa transformação mágica, ela vai transformar desenhos simples em desenhos extraordinários, a partir ali do seu comando. Vamos agora para a expansão mágica. Nós já testamos, né? Você expandir o fundo de uma imagem para ficar do tamanho do design que você precisa. A edição mágica, vamos lá. Vamos pintar aqui toda essa bolsa. Vamos clicar em continuar e vamos fazer uma descrição aqui. Pelo sintético macio. É a instrução aqui do nosso tutorial. Clicar em gerar e vamos ver o resultado. Olha só, virou uma bolsa peludinha. Se você não gostar do resultado, você pode clicar aqui em gerar novos também, tá? E aqui você pode até escolher qual resultado você gostou mais. Depois nós temos também a animação mágica. A animação vai te ajudar a dar vida aos seus designs, criando animações e transições. Então, aqui no menu animar, você vai escolher aqui qual tipo de animação que você quer. Aqui no caso, nós temos um slide. Mas isso aqui se aplica também a qualquer tipo de publicação. Inclusive, os posts que você vai criar lá para o seu Instagram. Você pode transformar simples posts sem graça em posts animados para adicionar aquele movimento legal. E outro detalhe importante é que nós vimos as nossas ferramentas, né? Mas nós ainda temos também o Marketplace, tá? Entrando aqui em Estúdio Mágico, você vai ver aqui embaixo que nós temos alguns aplicativos que você pode ativar na sua conta Canva para adicionar ainda mais recursos. Então, por exemplo aqui, criar avatares em vídeos que representem o seu discurso. transformar textos em imagens fotorrealistas com inteligência artificial aqui com o gerador do Google, aqui com o gerador dali da própria OpenAI. E diversas outras ferramentas aqui que eu acredito que essa biblioteca aqui vai aumentar para ir adicionando cada vez mais recursos. Aqui você consegue até adicionar vozes realistas ao seu design. E todas essas outras opções aqui por enquanto. Mas esse Marketplace, ele tende a crescer ainda mais, adicionando cada vez mais recursos. E aí, me conte o que você achou desse estúdio mágico do Canva. E aí, você curtiu essas ferramentas? Me conta aqui nos comentários. Se você gosta do Canva, eu tenho outro vídeo aqui que você vai adorar conhecer com 21 truques de Canva. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal para ver mais vídeos como esse. Não esquece também de compartilhar com alguém que você acredita que pode se beneficiar desse conteúdo. Hoje eu fico por aqui e a gente se vê na próxima.